O começo foi difícil demais, demais. Se eu não tivesse os meus sonhos e objetivos bem firmes na minha cabeça, eu tinha desistido, ainda mais por uma série de coisas negativas, de energias negativas, de pensamentos negativos que vieram para mim. Eu lembro que eu já tinha a produtora, a chama Produções, já vendia CD e DVD de um bando e candomblé para todas as lojas de um bando e candomblé aí de São Paulo e Brasil, mas ainda não estava muito bem financeiramente, ainda estava abalangando ainda e com o grande sonho de montar a Casa do Cigano, a loja Casa do Cigano. E nessas visitas aí de lojas, eu fui vendo o que era legal para eu ter, para eu continuar na minha loja, o que não era legal. Então eu já tinha montado na minha cabeça e estava atrás de ponto. E eu lembro que eu fiquei dois anos procurando um ponto bom, um ponto com estacionamento, um ponto legal. Só que eu não tinha condições financeiras de pagar um aluguel muito alto, então eu acabava vendo um, vendo outro e aí não dava certo, tinha alguma coisinha que não estava legal, o bairro, ou não cabia no meu bolso o aluguel. E aí eu lembro um dia, já estava quase desistindo, né, pela dificuldade que eu estava tendo de encontrar um ponto. Eu fui numa loja chamada Vida Cigana, olha só a coincidência, né, da amiga minha, da Dorothy e da Eliana, na Liberdade. E eu fui lá, putz, pessoal simpático, fui lá, vendi os CDs, e desencanado de procurar loja de um bando, de ponto, né, para a minha loja de um bando. Aí eu voltando da Liberdade, o caminho certo seria 23 de maio, eu resolvi ir pela Avenida Jabaquara. Olha só, mudança, assim, sabe quando dá o tchananã? E aí eu voltando à Avenida Jabaquara, entrei na Jorge Cobisier, quando o óleo tinha, assim, uma placa aluga, numa portinha sem estacionamento, uma portinha só. Falei, cara, vou ver, sabe, bateu o tchananã, bateu o axé-bere-queté, né, que eu falo. Dei a volta no carro, parei, liguei na imobiliária, e falou, ó, a chave tá no vizinho aí do lado, no mecânico aí do lado. Aí cheguei, Jaime, Jaime mecânico. Falei, ô, Jaime, sou cigano e quero ver esse ponto aí do lado. Aí, primeira pedrada, né, primeiro gruguzum. Ele falou, pô, ó, nem adianta você ver, porque aí já foi floricultura, aí já foi até a loja de umbanda e nunca deu certo. Nada dá certo aí. Esse ponto é muito ruim, aqui é muito ruim. O cara já me jogou um balde de gelo na cabeça. Cara, eu insisti, eu falei, tá bom, mas me dá a chave aí que eu quero ver. Cara, eu entrei, na hora que eu entrei, eu vi uma pilha de entulho. A pilha de entulho, assim, era, não sei o que que era lá, que tava cheio de graxa, tudo sujo. Aí foi o segundo balde, né? Falei, putz, aquela má impressão. A parede toda suja e tudo mais. E eu fui entrando, entrando, e cara, eu tenho uma coisa que a minha esposa fica louca quando acontece isso, que ela não acredita. Eu não sei o nome disso. Eu chamo de tchananã. Quando eu sinto que algo vai dar certo, cara, me dá um calor, uma coisa interna, não é tesão, não, nem gases. Me dá um tchananã, me dá uma energia. E aquele momento me deu essa energia. Eu falei, cara, é aqui. E eu já escutei uma bela gargalhada na minha orelha. Eu falei, caramba, é aqui. É aqui. E aí esse Jaime junto comigo, tá vendo, olha que porcaria. E tá tudo sujo. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. É o burucum, inimigo, energia negativa ali em cima de mim. Falei, putz, cara, e dando gargalhada na minha orelha. Legal. Entrei no carro, empolgadíssimo. Falei, cara, eu preciso contar pra alguém, preciso contar pra alguém. E aí tem uma pessoa muito especial da minha família, que na época eu sempre me espelhei nele. Eu falei, vou ligar pra ele. E liguei. Falei, pô, olha só, eu vi um coisa. Aí ele falou, mas você não tem a produtora de CD e DVD, que você visita as lojas, aí não tem horário, tudo. Falei, é, tenho. Ah, não. Não vai montar uma loja, que aí você não tem mais final de semana, você vai ter que abrir e fechar lojas, você não vai ter mais vida, e sua vida vai ser ruim, e é muito sacrifício e tudo. Terceiro balde de gelo na minha careca. Cara, eu, naquele momento, depois de três pauladas, eu tinha duas opções. Desistir e falar, putz, o cara lá, o mecânico tem razão, o lugar é meio estranho, não tem estacionamento, tá tudo sujo, vai me dar muito trabalho. Ah, liguei pra essa pessoa que eu admiro, que eu me inspiro, e ela falou que eu não vou ter mais vida, que eu não vou ter mais água. Então, eu podia muito bem, naquele momento, ter desistido, e a casa do cigano não existiria. Ou então, eu não me influenciar por essas opiniões, e colocar em primeiro lugar o meu sonho, a minha vontade, o meu tesão, a minha intuição, que foi aquela coisa que me deu, a gargalhada do meu Exu na hora, e aquilo ali eu resolvi abraçar. Isso, o meu sonho, a minha vontade, a minha intuição, o que eu senti, não o que os outros tentaram impor pra mim. E, graças a essa energia, graças a essa determinação, graças a certeza do meu sonho, certeza de quem eu sou, certeza do meu propósito, hoje existe a casa do cigano. E essa, esse ponto, foi a primeira loja, da onde eu comecei com mil reais, somente, com prateleira que foi doada, com balança que foi doada, com um monte de mercadoria em consignação, com fornecedores me ajudando, com todo mundo me ajudando, mas eu comecei com mil reais, e graças a essa determinação minha, essa força de vontade, hoje existe a casa do cigano. Não deixei nenhuma energia, ninguém influenciar a minha mente, nada atrapalhar o caminho dos meus sonhos. E, graças a essa força de vontade, essa opinião, hoje existe a casa do cigano. É isso aí, galera. Axé, uma pitadinha aí, de Axé Berequeté, pra você, e tem mais um monte que vai vir. Beijo do cigano, Axé! E aí, Obrigado.